Em 2021, nós fomos convidados pela Escola Superior de Teatro e Cinema a trabalhar com um grupo de alunos finalistas, haviam vários ensinadores, dramaturgos, e houve alguns alunos que nos escolheram, que na realidade a maioria eram alunas, eram mulheres, e nós tivemos cerca de dois meses, um mês, para tentar fazer um projeto de final de curso com eles, e no fundo, na Gênesis, nós fomos apresentando ideias a eles, a elas, neste caso, vou-me referir a elas, porque eram mais, e elas iam colaborando bastante nas opções que nós íamos apresentando. Lembra-me que nós queríamos propor uma peça que era com zombis e elas odiaram? Não queriam fazer de zombis, mas iam dizer qualquer coisa? Não, sim, sim. E na altura, nós levamos vários textos do Rodrigo, que é um dramaturgo que nós trabalhamos sempre muito e gostamos bastante dos textos dele, e em conjunto escolhemos este texto, porque também tinha bastante a ver com esta questão da educação, das instituições educativas, a forma como estamos a passar a educação às futuras gerações que, de certa maneira, os bloqueiam e não os deixam, não permitem, ou não ajudam a criar um pensamento mais crítico. Então o texto foi assim, um bocadinho a pensar nisso. E depois, eu já não sei, a ideia das bandeiras negras vinha já de umas vontades nossas, não era, de trabalhar com bandeiras negras que são o símbolo da não rendição, mas nós não sabíamos muito o início desta história da bandeira e foi assim que descobrimos a Luís Michel, foi a investigar um bocadinho sobre o que representa a bandeira negra, percebemos que tinha sido a primeira pessoa, mulher, a levar uma bandeira negra para uma manifestação em símbolo da não rendição. A canção, isto assim, mais assim, pegando-nos todos nos vários pontos ou nos vários motos que compõem a peça, eu acho que, eu não me lembro bem, mas eu acho que havia uma grande vontade também das alunas cantarem, não é? Pelo menos nos ensaios elas estavam sempre a cantar e nós também temos assim, há alguns anos que temos uma vontade de criar qualquer coisa, algum espetáculo, uma performance, qualquer, um objeto artístico onde se consiga juntar várias músicas que gostamos, que seja assim o conceito de partir músicas que nos tocam. E depois a letra desta música tinha tudo a ver com esta coisa de nos rebelarmos contra o autoritarismo, contra as certezas, contra estas zonas de conforto que parece que já sabemos tudo e não damos um passo para pôr em causa muitas certezas. e pronto, foi este início, nós apresentamos uma coisa no Teatro de São Luís, mas sem luz, eram muito menos pessoas em palco, foi durante o dia, no Jardim do Inverno, e correu bem o exercício e nós achamos que era um bom ponto de partida para pensar uma coisa maior, para um palco maior, com luz, com uma estética definida que na altura era assim, já havia nudez, mas era isso, era nudez e bandeiras negras. Ok, a Luísa Michel, a partir do momento em que descobrimos que a Luísa Michel existia e que tinha a importância que teve e que tem, fez-nos todo o sentido, principalmente por ser uma mulher. e é esta mulher que foi como se tivesse sido várias mulheres dentro de uma só, era enfermeira, era professora, era ativista, era uma defensora dos direitos humanos e das mulheres e das crianças e isto fez com que no fundo fizesse que a peça se focasse, para além de termos mulheres em palco, não é, se focasse mesmo na ideia de que é sobre as mulheres que vamos falar também, as mulheres ser humano, mas as mulheres. e também porque foi uma pessoa que nunca se rendeu, até ao fim ela nunca se rendeu, nem quando foi deportada, nem quando foi presa, nem quando nada, ela até ao fim foi uma pessoa que não desistia, que não desistiu e isso faz sentido nesta peça e faz sentido para nós, não é, mesmo como artistas, como seres humanos. Eu gosto muito dos textos do Rodrigo, também pelo humor que tem, eu acho que acrescenta bastante humor, apesar de sabermos que há muitas pessoas quando vêem a peça, acham-nos extremamente agressivo, que é verdade, mas é aquela agressividade do humor negro, aquela agressividade, às vezes até de um determinado filme de terror, que tem humor pelo exagero. E o Rodrigo consegue criar nos seus textos este humor pelo exagero para conseguir falar de alguma coisa muito específica e eu acho que aquilo que a Ana já disse em relação ao texto... Os textos dele têm sempre um espicaçar de tentar que as pessoas reflitam o que é que andamos cá a fazer e não é, muitas vezes são críticas sociais e políticas, mas não é aquele apontar do dedo deles, eles é que têm a culpa, é cada um de nós, todos somos responsáveis e este mais uma vez também é isso, que depende de nós a possibilidade de alguma mudança. E depois é isso, que o João já disse... Depende de nós também a possibilidade de pensarmos pela própria cabeça, que é isso que o texto depois também fala. Nós quando escolhemos o texto no contexto também da apresentação formal do curso, também tinha esse espicaçar da escola hoje em dia, porque o texto passa-se também, cenas que se passam numa escola, numa escola primária, então tinha assim esse lado com humor, mas também de espicaçar esta questão da educação hoje em dia, que não cria pensamento crítico, não é? Põe, dá os programas para as pessoas marrarem e decorarem e não as ensina a pensar e a refletir e a debater, para não nos tornarmos seres que temos sempre que optar pelo preto ou branco, porque hoje em dia parece que estamos assim a viver um momento em que ou é preto ou é branco, parece que as camadas de cinzentos desaparecem dos debates, tens que optar sempre por um lado. O nosso ver isso é uma coisa que hoje em dia é muito perturbadora, com diversos assuntos, seja agora o conflito da guerra no Oriente, no Extremo Oriente, seja a parte da pandemia também, parece que é sempre, ou é um lado ou é o outro. E é isso, os textos do Rodrigo levam sempre, apesar dessa violência, levam-nos para um lado com o tal amor negro que nos obrigam a refletir. A música surgiu numa... pronto, tínhamos a ideia da canção em si e depois a forma como ficou no fim. A canção, sabíamos que queríamos que elas cantassem, mas inicialmente a ideia era que eu ia fazer a música da peça. Ainda não sabíamos muito bem se ia ser inspirada ou não nos Radiohead, mas numa residência que fizemos lá no Algarve, tínhamos um piano no estúdio e pedimos à Ásia, a nossa filha, para tentar tocar aquela música dos Radiohead. E foi a partir desse momento que percebemos que aquilo era a música da peça e que era naquela forma e que eu tinha que retirar de compositor da peça, mas sim, pronto, adicionar-me como alguém que ia pôr efeitos sobre o piano, etc. Mas que era a improvisação e a forma da Ásia tocar, que ia ser a base, tocar aquela peça dos Radiohead, que ia ser a base do som da peça. Mas também durante os ensaios com os intérpretes, inicialmente nós tínhamos até, no exercício que apresentámos no São Luís, tínhamos um acordeão que tocava no início e elas, como era um coro que dizia o texto, no final cantavam a canção em coro. Mas também foi um bocadinho assim a questão do coro, de as pôr a cantar, na continuidade do coro que está a dizer um texto. E como disse inicialmente, a escolha da música dos Radiohead, desta música dos Radiohead, teve muito a ver com a letra, com a questão da letra, com esta questão de... Espero que morram com as vossas certezas, não é? Bem em cima de... Que sufoquem. Que sufoquem nas vossas certezas. Um bocado como quase todas as peças que nós fazemos, é... Ou tentamos fazer... Resulta num objeto que é... Um exercício de resistência. Sim, um exercício de resistência. É uma boa... Muito bem. Muito obrigado. É um exercício de resistência, sim, coreográfico e teatral, ao mesmo tempo, musical. E... É uma coreografia... De resistência, mais uma vez. É um exercício de liberdade dentro da... Da ideia, porque isto é muito curioso, quando nós... A peça passa o tempo todo a falar da... Pensar pela própria cabeça, de liberdade, destes assuntos todos. E o que vemos é um grupo de mulheres... A fazerem um exercício todas igual, como se fosse um exercício militar, onde elas estão... Mas pronto, é óbvio que o que queremos é o que aquilo representa e não a liberdade que lhes damos ou não. Mas pronto, é isso. Mais? Sim, nesse sentido, até é um espetáculo bastante diferente dos outros espetáculos que normalmente damos voz... A partir das histórias pessoais dos intérpretes. Aqui é a partir de um texto, é a partir de uma coreografia. Tivemos a ajuda do Daniel Matos, que foi também uma pessoa importante na questão da coreografia, das bandeiras. E depois, acho que há também um lado... Desafiante, para nós, neste momento, de... Ser uma peça que tem uma estética, carrega uma estética... E houve alguém que comentou isto quando apresentámos em Faro. Mais ou prática. É um espetáculo que, de certa forma, nós nunca imaginaríamos fazer desta forma, não é? Acho que chegamos a um objeto que tem um lado... Que não é normalmente o lado que nós teríamos à partida escolhido. Então, pronto, temos a nudez que usamos muito nos nossos espetáculos e que, de certa forma, é uma espécie de armadura, neste caso, da peça. Mas... A estética também, o Eduardo dá-lá nas luzes. A estética em si foi surgindo da peça e, certo, foi algo surpreendente. Pelo menos em si, no final, me surpreendeu bastante na relação com o que vinha de trás dos nossos projetos. Mas, sim, se tivéssemos que definir, assim, um resumo... Eu acho que é esse tal exercício de resistência, de luta pela liberdade e os direitos democráticos e direitos de igualdade... Faz todo o sentido. Sim, é curioso que, logo, inicialmente, nós não falamos isso com a marca de Peter, mas depois, quando percebemos que ia estar inserido, fez-nos todo o sentido esta relação com as comemorações dos 50 anos. Ainda hoje estávamos a falar nisso, não era? Já não sei se foi hoje. Não sei qual é que deve ser, mas acho que é urgente que sejamos críticos e que... Porque parece que estamos, assim, a atravessar um momento qualquer que... Nós hoje falávamos, pronto, numa questão muito pessoal que parece que, hoje em dia, há, tipo, duas vertentes. Os fascistas e os shanti-shanti. Não sei se conseguem perceber o que estou a querer dizer. E parece que há a falta do pensamento crítico de percebermos diferentes possibilidades de vida em sociedade. Sim, porque, sim, hoje estávamos em casa a brincar, a falar sobre isto, destas duas vertentes shanties e fascistas. Porque eu acho que são, na verdade, parece que são zonas de conforto estes dois sítios fáceis de aderir e de estar. E parece que o pensamento crítico e um pensamento que possa ser mais difícil de o fazer dentro de uma sociedade que não tem de ser nem de um lado nem de outro, que não tem de ter só dois inimigos, dois lados, parece que isso faz mesmo muita falta. Sentimos que faz mesmo muita falta e, bom, e temos mesmo que trabalhar nesse sentido. E esperemos que o nosso trabalho ajude. E, como o trabalho de muita gente o faz, mas é mesmo preocupante quanto a nós, o que se está a passar e a dificuldade que existe destes cinzentos todos conseguirem existir, coexistir. Ana e João, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.